Gente, meu cabelo, ele tá gigante, eu acabei de tomar banho, ele ainda tá um pouco molhado, mas as pontas estão ralas. Então eu decidi que eu vou cortar meu cabelo agora, do nada, e a Stephanie que vai cortar. A última vez que eu cortei meu cabelo foi no seu aniversário, dia 23 de março. Ou só corta, não sei se o elástico vai dar bom. Não sei se tá bom, porque ele vai cortar meio assimétrico, né? Eu acho que não. É um álcool comigo. Mas olha, deixa eu explicar, vira pra cá. Olha aqui. Tá praticamente reto. Deixa eu tirar uma foto de costas. Olha, gente, não ficou ruim, não. Mas eu deixei a Stephanie cortar, porque eu tava com o fone quito. E aí se ficasse torto, depois eu vou arrumar no salão, não tem problema. Hoje eu quero gravar vídeo pro YouTube. Quando eu uso o cabelo pra frente, ele tá estranho. Bom, pelo menos as pontas ficaram mais cheias. Gente, tá muito feio. Ai, gente, tá muito feio. Ela já até tomou banho, fez uma minitosa e colocamos uma chuca nela. Ela é a coisinha mais linda da minha vida, gente. Bom, agora eu arrumei a minha cara, fiz uma leve maquiagem, porque eu vou gravar vídeos pro YouTube, como eu falei antes, né? O preto não fica bom em mim, mas eu amo blusa preta. Eu tenho dessa aqui, que é da Hering, uma 7 no meu armário. E eu sempre uso preto, porque eu acho que é uma cor fácil de usar no dia a dia. E eu também, gente, quando eu como, eu sempre me sujo, eu sempre pego a maquiagem e me sujo. Então, quando eu uso uma cor mais clara, fica sujo. Então, eu fiz a minha maquiagem e agora eu vou trocar de blusa, porque no vídeo o preto não me favorece tanto. Porque eu fiz a minha coloração pessoal, né? Fiz até um vídeo sobre isso. E eu vou mostrar aqui um pouco das maquiagens que eu uso no meu dia a dia. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, eu testei bastante. Não é algo novo. Realmente, eu uso um produto inteiro, compro outro, compro outro, compro outro, pra depois indicar. Porque eu realmente quero ter certeza de tudo. A base que eu uso já faz anos, acho que desde 2020, é essa base aqui da L'Oreal. Chama True Match e a minha cor é 1.5N. Essas bases, eu faço estoque, ó. Essa aqui já até acabou. Eu compro na Turquia. Por que que eu gosto dessa base? Porque ela é leve. Você consegue construir camadas, mas uma leve quantidade já é o suficiente, porque eu cuido muito bem da minha pele pra eu usar pouca base. E ela tem uma alta cobertura. E ela seca, ela tem um efeito mate. Então, eu gosto bastante. Não é muito mate, mas não é aquela coisa, sabe, cebosa, que eu não gosto. Nos olhos, quando eu vou gravar vídeo, eu não uso no dia a dia. Eu uso essa paleta aqui da Dior, que é uma paleta de sombras. Acho que é de iluminar mesmo. Eu uso essa cor aqui, que é uma cor de pêssego, na pálpebra, só pra dar um brilhinho. E essa cor brilhosa, embaixo da sobrancelha. E eu não gosto mais de batom. Eu acho que uma coisa mate na minha boca. E eu tenho uma mini cicatriz aqui, não fica legal. Então, eu sempre uso lip tint só pra dar uma corzinha. E às vezes eu uso como blush também. E pra finalizar, eu faço um delinhador só aqui, ó. Nessa pontinha. Ou com lápis marrom, ou com lápis preto. Hoje eu tô usando marrom. Pra ficar bem leve. Pronto, troquei. Olha só como uma blusa mais clara me valoriza melhor. E eu coloquei dois acessórios. Um colarzinho super fininho. Eu não gosto de, também, acessórios muito grotescos, muito grandes. Não combina comigo. Eu sou uma pessoa mais delicada. Gosto mais meiguinho. Meiguinho, não sei se faz sentido. E aqui dá pra ver também melhor como ficou o comprimento do meu cabelo. Depois da... De cortar e depois eu tentar arrumar. Até que não ficou tão ruim, gente. Ficou, sem dúvidas, melhor. Porque a ponta tava rala. Sabe? Tava desmilinguido. Não sei se isso é uma palavra. Agora a ponta tá bem mais cheia. Então, mudei muito, né? Da água pro vinho. Eu ia começar a gravar. Menina, deixa eu mostrar pra você. Só que eu queria usar a minha câmera que eu comprei esse ano. Gastei uma nota, mais de mil dólares. Que é uma Sony 6600A. Tipo, é uma câmera muito boa pra gravar. Só que ela veio com a configuração toda bulgada. Quando eu ia gravar, eu ficava branca. Parecia que não tinha saturação, tava anêmica. Aí eu tentei gravar. Nunca ficava bom os vídeos, sabe? Mas era uma câmera tão cara que eu fiquei muito frustrada. Aí eu levei pra Turquia, os vídeos não ficaram bons. E é uma câmera pesada, uma câmera grande. Aí eu fiquei mexendo nela, mexendo nela, mexendo nela. Muito. Muito. E aí eu arrumei e ficou normal. Só que eu fiquei tanto tempo que a bateria até acabou de tanto que eu mexi na câmera. Agora eu vou esperar um pouco. Colocar ela pra gravar e ver se vai ficar bom. Porque eu também não sei. Olha só a minha secretária. E eu já comecei a gravar os vídeos pro YouTube. Essa é a câmera que eu falei, gente. É a câmera polêmica. Já gravei o primeiro vídeo. E eu já fiz uma lista de 11 vídeos que eu vou gravar sentada falando. Ultimamente, nos últimos dois anos, eu só postei vlog nesse canal. Só que, gente, eu tô dando um curso de YouTube, de Instagram. E muita gente me conhece pelas aulas que eu dava de YouTube, de Instagram. Muita gente grande fez as aulas comigo. E o que que aconteceu? Eu percebi que eu tava... Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Vlog no meu canal é pra manter a minha audiência. E muita gente acha errado, né? Muita gente fala, Monize, você é minha inspiração. Eu quero começar a gravar pro YouTube. Vou fazer vlog. Não. Se você quer começar pro YouTube, você tem que pensar em viralizar pra crescer. Então, eu tô voltando com meus vídeos estratégicos pra eu viralizar e crescer. É pra eu usar isso como meus cases de sucesso no meu curso. Então, não é legal você começar com vlog. Porque é tipo, vlog, minha rotina, meu dia. Isso não vai chamar a atenção das pessoas. Você tem que vir com bons títulos, boas capas. Bons títulos de capas pra você viralizar. Então, esse é o motivo de eu estar voltando forte pro YouTube. E com conteúdo que vai fazer eu voltar a crescer. pra eu usar como case de sucesso no meu curso. É uma loja, né? Ai, que menininha. Ela chegou perto da câmera. Ficou muito bom. Deixa ela chegar perto. Já vi, gente. Vim, vim. Tô viradinha na cabeça. Não, não. Não. Tô viradinha na cabeça. Tô viradinha na cabeça. Tô viradinha na cabeça.